O Hospital de Urgências de Teresina tem registrado um aumento no atendimento às vítimas de agressões físicas. Somente no feriado de Corpus Christi, 41 pessoas deram entrada no hospital, sendo 13 vítimas de espancamentos, 12 vítimas de arma de fogo e 16 de arma branca, sendo a maior parte mulheres. Nós sempre fazemos as estatísticas do hospital, então desde o ano passado a gente avaliou esse item, agressões físicas, e ele tem aumentado significativamente o número de entrada de pacientes aqui. Então isso serve de alerta para a população ter um cuidado, porque se o número de pacientes vítimas de violência por agressões está aumentando no hospital, provavelmente esteja aumentando na sua rua, na sua vizinhança, no seu ambiente de convívio. O diretor-geral do HUT, doutor Gilberto Albuquerque, explica que este aumento tem preocupado bastante. Nós temos um setor que trabalha essa estatística aí todo dia, diariamente, e esse número ainda é maior do que a gente pode imaginar, principalmente do parceiro, do companheiro, do marido, que devia ser o principal cuidador e protetor. Mas também tem da família, tem de outras mulheres que se envolvem, então tem violência contra a mulher de forma ainda significativa. De acordo com a delegada, Ana Melca Cadena, o número de mulheres vítimas de violência física tem aumentado. O que a gente observa é que nos casos de feminicídio que a gente tem investigado, realmente são envolvidos daquele cenário de violência que não são publicizados e nem sofreram qualquer tipo de reprimenda do Estado. E essa é a preocupação da gente. É por isso que são desenvolvidas várias atividades e várias políticas públicas em prol de informar as mulheres desses direitos. Porque a gente tem percebido que os casos em que as mulheres buscam as unidades policiais, que elas buscam a reprimenda do Estado, são as mulheres que não estão morrendo. Então, a nossa preocupação é que essas mulheres, sabendo dos direitos, das possibilidades dessas medidas cautelares, que propiciam o afastamento desse agressor delas, é evitar que realmente o feminicídio possa acontecer. O aplicativo Salve Maria veio com a missão de coibir estes crimes. A delegada ressalta a importância do aplicativo. Já está ajudando muito, principalmente no Estado flagrancial, já que a gente pode contar com o botão do pânico, que já referencia o local da agressão. Então, no momento que a vítima aperta, o copo recebe a localização da prática daquele ato e já encaminha a unidade, a guarnição da Polícia Militar que estiver mais próxima para diligenciar naquele local. Quanto às denúncias, ainda temos, não muitas. Então, é por isso que a gente trabalha muito ainda na publicidade do aplicativo. A gente está indo muito em praças públicas, em eventos onde existem muitas pessoas, porque a intenção da gente não é informar apenas a vítima ou a mulher que esteja potencialmente nesse cenário de vítima de uma violência doméstica. É fazer com que as pessoas percebam que esse aplicativo, ele vem com o escopo de otimizar a informação da agressão e de dizer que qualquer pessoa pode utilizar dele para informar essa agressão.